Pelos meados de cinquenta surge a ideia Da epopeia farropilha homenagear Surgiu de um grupo de estudantes sangue novo De entregar ao povo sua história secular Novos guerreiros numa luta de resgate Sós nesse embate sem apoio e mordomias Só se as marias de esperanças campo afora E nova aurora pro nascer de um novo dia Foi um tição no fogo morto do passado Que nem o estado se importara de atiçar É mais bonito diplomatas no estrangeiro Que um povo inteiro sem poder se libertar Voltam os tauras nova luta nova garra Canto e guitarra, pajada e declamação Olhos pro chão tirando raça da terra Gritos de guerra em defesa do rincão Muitos se foram que lutaram peito aberto Mas lugar certo, noutra querência terão Ficamos nós e a responsabilidade De cantar a liberdade e mais amor por esse chão Ficamos nós e a responsabilidade De cantar a liberdade e mais amor por esse chão Já se admite pelos meios de difusa Que se introduza sem saber um doutrinar Quem pouco sabe julga muito é o contrário Se saiba muito pra poder pouco julgar É muito grande a irresponsabilidade Que a liberdade de imprensa faz sentenciar Que se conheça de cada ofício a ciência De sã consciência se responsabilizar Honrem-se as pilchas, elas merecem respeito Tudo tem jeito, que lugares pra se usar Quando se é novo, tudo é fácil e bonito Vai-se no grito sem ter muito o que pensar Quando me pilchou sombo, campechano Sério o aragão, olhar firme no horizonte Nos trondos de ontem, que gaúcho é raça séria Alma gaudéria que ninguém toca reponte Muitos se foram que lutaram Peito aberto Mas lugar certo Noutra querência terão Ficamos nós E a responsabilidade De cantar a liberdade E mais amor por esse chão Ficamos nós E a responsabilidade De cantar a liberdade E mais amor por esse chão E mais amor por esse chão